Atualmente, usuários da internet utilizam sites de busca para a realização de pesquisas na internet. São exemplos desses sites de busca. Letra A, Google, LinkedIn e Bing. Letra B, MS OneDrive, Alta Vista e Google. Letra C, Google, Alta Vista, Yahoo e KD. Letra D, MSN, Google e Facebook. Bem, pessoal, primeiro, cuida que ele pediu especificamente sites de busca para a realização de pesquisas na internet. Vamos conhecer um pouco os principais sites de busca e depois eu volto com a resposta da questão. Acompanha comigo. Se a gente pegar ali, num dado momento, ele citou um sistema de busca precursor aqui no Brasil nas buscas chamado KD, que depois a empresa Yahoo acabou comprando KD e atualmente, quando a gente digita KD.com.br, que é o domínio desse site de busca, ele acessa o sistema Yahoo. Então, o KD, sim, é um sistema de busca que foi muito importante no Brasil, mas que hoje está associado a um outro sistema de busca chamado Yahoo. Mas é um sistema de busca, sem dúvida nenhuma, né? Depois, temos também o próprio Yahoo, que eu acabei de comentar, que comprou o KD. Então, hoje, quando a gente acessa o Yahoo, ele é um sistema de busca. E aí, também lembrar que o próprio KD é associado a esse sistema de busca Yahoo. Temos outro, um outro muito importante durante muitos anos foi o Alta Vista. Só que um detalhe, o Alta Vista acabou sendo descontinuado. Isso quer dizer que hoje só tem uma versão histórica dele para acessar, quer dizer, ele ainda existe com a sua versão histórica de indexação que ele fez há anos atrás, mas ele não é mais atualizado e não existe mais como um mecanismo de busca atualizado. Mas era um mecanismo de busca, era um sistema de busca, sem dúvida nenhuma, o Alta Vista. Foi desativado em 2013, né? E hoje ele também pertence à ideia do seu termo, do seu domínio, pertence ao Yahoo também, que comprou o Alta Vista. O Yahoo comprou o Alta Vista também e acabou desativando ele em 2013. Hoje, o que o Yahoo mantém é uma página com o histórico das buscas que podiam ser efetuadas no Alta Vista até 2013. Depois temos o Google. O Google, é claro que é um sistema de busca extremamente popular, o mais utilizado site de busca do Google até hoje, sem dúvida nenhuma, esse é o mais importante, o mais utilizado no mundo. Aqui eu mostro também o próprio MSN, que começou como um sistema de mensagens, mas hoje o MSN é um sistema da Microsoft ainda, que oferta diversas notícias. Ele é um portal de notícias que nós temos. E quando a gente faz uma pesquisa pelo MSN, que esse portal atualmente funciona mais como um portal de notícias, ele acessa essa pesquisa num outro mecanismo de busca chamado Bing. Porque o Bing que eu estou mostrando agora, esse sim é um sistema de busca atual e muito utilizado também da Microsoft. Bem, agora a gente pode resolver a questão. Quando ele falava sobre exemplos desses sites de busca, letra A, o Google é. LinkedIn, que está aqui na letra A, não é, pessoal. LinkedIn é uma rede social muito voltada para o mundo corporativo profissional. Então, não é um site de busca errado. Mas o Bing ali é. Então, o erro da letra A é LinkedIn. A letra B botou MS OneDrive. Já está errado. O OneDrive é um sistema de nuvem da Microsoft, associado hoje tanto ao Windows 7 como ao pacote Office da Microsoft, mas é um sistema de armazenamento e também de armazenamento de dados na nuvem, que nós chamamos de Cloud Storage, e também de computação em nuvem, que é Cloud Computing. Então, o OneDrive não é um site de busca, é um sistema de nuvem. O Alta Vista é um site de busca e o Google é. Mesmo que o Alta Vista tenha sido descontinuado em 2013, ainda as suas respostas de busca ainda estão disponíveis na internet. Então, o erro aqui é o OneDrive. A letra C botou o Google, que é um site de busca. O Alta Vista ainda está disponível para acessos históricos, então ainda é considerado um site de busca. O Yahoo com certeza é um site de busca, muito utilizado também. E o KD hoje está associado ao próprio Yahoo, mas é um site de busca também. Mesmo que esteja associado hoje às buscas do Yahoo. Mas então a resposta da letra C, todos são sites de busca, sem dúvida nenhuma. A letra C de Canadá é o gabarito. Por que não a letra D? MSN hoje não é um site de busca, é um concentrador de notícias da Microsoft. Hoje em dia já foi um sistema de mensagens, hoje é um concentrador de notícias da Microsoft. O Google, por exemplo, é sim um site de busca, estaria correto pelo Google, mas MSN não. Até porque as pesquisas feitas através desse congregador de notícias, chamado MSN da Microsoft, são feitas no Bing, que é um outro sistema de busca. E o Facebook é uma rede social. Uma rede social, assim como o LinkedIn é rede social, o Facebook também é rede social. Então a resposta onde todos eram sistemas de busca, ou sites de busca, letra C de Canadá para essa questão. Certo, pessoal?